Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Ótimo, a Tia Rosa está aqui hoje para a nossa aula de matemática. Olha, temos muitas novidades. Na aula da semana passada, a Tia Rosa gravou, mas nós não estávamos com o livro, então eu resolvi repetir essa aula para que vocês não fiquem com dúvidas. E a abertura do capítulo 1, do módulo 1 também. Vem comigo? Olha aí, o nosso capítulo, chegando, capítulo 1, do módulo 1 também, aula de matemática. Nós vamos trabalhar hoje das páginas 86 até 91. E o que nós vamos descobrir nesse capítulo 1? Nós vamos falar sobre o uso dos números. Vocês sabem que os números estão presentes no nosso dia a dia, não é? Desde o momento em que nós nascemos até os dias de hoje. Em quantidade, nos demonstrando quantidade, ordem, código, medida, e é sobre isso que nós vamos falar. Olha aí, os números estão presentes no nosso dia a dia, expressando uma quantidade ou contagem, uma medida, uma posição ou ordem e um código. E o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é de medida, não é? Vamos ver. Olha só, o menino está sendo medido. Quando você sabe a sua altura, mede a sua altura, o comprimento de uma peça de roupa, não é? Ou de uma estrada, tudo isso está ligado à medida. Ordem é o nosso segundo exemplo. Olha só a ordem, não é? Houve uma competição, então nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Vocês já participaram de uma competição? Vocês ganharam medalha? Olha, quero saber depois, hein? Quantidade ou contagem? Olha lá, quando nós contamos, aqui nós temos nove peixinhos, então eu contei, coloquei a representação gráfica e também por extenso. E código, as placas dos carros, o número do telefone, o código de barra dos produtos, né? Que você compra no mercado. Nós trabalhamos com código. Quando na maquininha a mamãe passa o produto, né? No mercado, a menina passa o produto, aparece o preço. Então, esse é o código de barra daquele produto. E aí nós chegamos no nosso livro, não é? Capítulo 1, números de 0 a 100. E aí vocês estão vendo a seleção brasileira. Os números estampados na camisa dos jogadores de futebol costumam ser escolhidos de acordo com a posição de cada um no jogo. Geralmente, o goleiro é o número 1 e o centroavante é o 9. Mas se o atleta estiver utilizando uma camisa 83, por exemplo, não se assuste, eles têm liberdade de escolha. Essa informação para a gente é importante, estão vendo? E aqui, ó, seleção brasileira masculina de futebol, antes do início da partida entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo de Futebol na Rússia, em 2018. Olha lá. E aí eles vêm na página 87, eles fazem duas perguntas. A letra A. Qual é o maior número que pode ser visto, estampado, na camisa dos jogadores nessa imagem? Vocês sabem dizer? E letra B. Se você fosse um jogador de futebol, que número escolheria para a sua camisa? Por quê? Depois vocês vão me contar, hein? Bom, na página 88, nós já vamos trabalhar diretamente com o uso dos números em alguns exercícios. Olhem só. Primeiras explicações, né? E depois os exercícios. Olhem o nosso personagem do livro. Com certeza você já usou muitas vezes os números, mas você já imaginou em que situações eles são úteis? Observe algumas situações do dia a dia em que os números são utilizados. Os números são utilizados para expressar quantidade. O time de basquetebol fez 92 pontos no jogo de ontem. Então, houve uma contagem, estão vendo? Olha lá. Isso, de pontos no jogo. Embaixo, os números são utilizados para expressar medida. Felícia comprou dois quilos de maçã. Pesou, né? Usou a balança para pesar. Na página 89, os números são utilizados para expressar ordem. Novembro é o décimo primeiro mês do ano. ano. Então, quando a Tia Rosa perguntar. Qual é o primeiro mês do ano? Janeiro. Qual é o décimo segundo mês do ano? Ou o último mês do ano? Dezembro. Os números são utilizados para expressar código. O número do telefone de Pedro é 990141458. E agora vocês vão pesquisar junto com os pais, né? E vão dar exemplos aí também. Vocês vão citar outras situações do dia a dia em que os números são utilizados para expressar quantidade, medida, ordem e código. número, né? Quantidade. Nós podemos falar da turma, quantidade de alunos da nossa turma. Eu sei que muitos não sabem ainda, né? Pode falar também no seu, no clube, quantas pessoas frequentam um clube, quantas pessoas estavam jogando, futebol. Aí a quantidade, né? Vocês vão fazer uma contagem. Na letra B, que é medida, você pode colocar a sua altura, altura, altura dos seus pais. Na ordem, se você já participou de alguma competição, em que lugar você tirou, ou se você conhece alguém que tenha competido, né? Qual foi a colocação dela nesse jogo, nesse campeonato. E o código, vocês podem falar sobre também o CEP da casa, né? Quando, toda rua tem um CEP. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, aqui na rua Lutécia, que é a rua da nossa escola, 21.750, aí quer dizer, 21.770, a tia se enganou. Então, é um código, tá? O telefone também é um código, o número do telefone. Então, vocês pesquisando, vocês vão achar inúmeros exemplos, tá? E vocês vão escolher uma e colocar aí na letra A, B, C e D. E na próxima aula, nós vamos ver, vamos corrigir. E agora, nós vamos falar de um assunto também muito sério, muito importante, que é o sistema Braille, não é? As pessoas que têm alguma deficiência visual, as pessoas que não enxergam, elas precisam conviver com as outras, não é? O seu dia a dia também tem que ser igual a de todo mundo. Então, para isso, eles usam muito o sistema Braille, que são, é uma escrita, né? Com alto relevo. Deixa eu, vamos ler, olha aqui. O Braille é um sistema de leitura e escrita, criado para pessoas com deficiência visual. Nesse sistema, os símbolos são compostos de pontos em alto relevo, porque a pessoa usa mais o tato, né? Pontinha dos dedos. A escrita Braille é utilizada, por exemplo, em botões de caixas eletrônicos e de elevadores, em urnas eletrônicas, na época das eleições, né? Entre outros locais. Então, vocês estão vendo aí os números, olha lá. E esses pontinhos que vocês estão vendo em azul escuro, justamente são os pontinhos em alto relevo. Vocês conhecem alguém que usa esse sistema Braille? Atividade. Número 1. Em cada item abaixo, determine se o número usado expressa quantidade, medida, ordem ou código. Então, a primeira frase. Ontem, a temperatura máxima registrada foi 40 graus. Então, quando a gente fala em graus, né? Medida de tempo, temperatura máxima, temperatura mínima, nós estamos medindo, ok? Letra B. No Brasil, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Olha aí, é um código para você entrar em contato com os bombeiros. Letra C. Lúcio foi o décimo colocado na competição. Está demonstrando ordem, né? D. Esta caixa contém 12 ovos. Olha aí a quantidade, né? Usar através da contagem. Agora, nós temos uma dica. Durante todo o nosso livro, todos os módulos, vocês vão encontrar o Vivendo Valores, que é essa mãozinha aí com o dedinho para cima do ok, né? Tem sempre alguma informação interessante para a gente. Olha só. Nunca passe trote para um telefone de emergência. Esses serviços públicos devem ser usados com responsabilidade, pois foram criados para salvar vidas. Então, cuidado, tá, gente? Não passem trote para ninguém. Isso é perigoso. Vamos agora para a página 91 do livro. Número 2. Responda as questões. Vocês têm aí quatro questões. Eu sei que tem duas aí que vocês vão ficar com dúvida, mas depois a Tia Rosa ajuda vocês, tá bom? Letra A. Quantos alunos há na sua turma? Letra B. Em que dia do mês você faz aniversário? Essa você sabe responder. Qual é o número da casa ou do prédio onde você mora? Também é muito importante. Nós sabemos o nosso endereço. principalmente vocês, crianças. Na lista de chamada da sua turma, que ordem seu nome ocupa? Então, depois eu também passo para vocês. E agora vamos trabalhar um pouquinho com envelope. Olha aí, olha. Envelope de carta. E nesse envelope está escrito o nome de uma pessoa. Então, diz Marina Costa e Silva, Rua Amaro Silva, 235, bairro São José do Operário, Parintins, lá no Amazonas. E vem um número lá embaixo. 69.151.587. Olha lá. A última sequência de números apresentada no endereço desse envelope expressa a quantidade, medida, ordem ou código. O que vocês acham? Aí vocês vão escrever aí nessa linha. Na letra B. Nesse envelope, 69.151.587 é o código de endereçamento postal, que é o CEP do endereço. Ele é usado para orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Facilita a nossa chegada, a chegada dos carteiros até a nossa residência para nos entregar alguma compra ou alguma correspondência, né? Pesquise e escreva abaixo qual é o CEP da rua onde você mora. Então, vocês vão pesquisar. Olhem numa conta de luz, numa conta de água. Peçam a ajuda da mamãe, do papai, tá bom? E aí, nossa aula terminou. Que pena. Hoje aprendemos um pouquinho mais sobre a matemática, sobre o uso dos números. É importante, nós sabemos. Vamos trabalhar alguns exercícios também, que vão facilitar a fixação desse conteúdo. E eu estou muito contente em ter vocês comigo. Beijos, tá? Espero que vocês estejam arrasando, que eu quero ver isso de perto, né? E até a próxima. Um grande beijo. Beijos, tchau, 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 tchau.